E a escada é muito interessante, né Davi? Tem uma rodinha aí, outro de cá, e tem essas partes aqui que a gente pode subir, eu vi o papai subindo nessa escada agora, mas o mais interessante é essas rodinhas. É interessante, se acha que também é muito interessante, Luiza? Olha a rodinha ali, olha as rodinhas, tá aí? Uma do lado, do outro, do outro. Luísa, o que você acha da escada? O que você acha? Não, não, fica aí. Vai lá na escada, vai. Vai lá na escada, vai. Você tá vindo aqui, meu papai? Não, 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 não. Não põe a boca aí não, rapaz. É fria, né? É de alumínio, por isso que é fria. Se o papai tirar essa escada daqui, você vai ficar muito triste, não vai? Não põe a boca aí não, põe não. Põe a boca aí não. Não põe a boca aí. Aqui também não. Não põe a boca na escada, de jeito nenhum. Não, não põe a boca na escada. Não, não põe a boca na escada.